China interpretada por Sheena Anne McClain Sheena Anne McClain é uma atriz, dançarina e cantora americana. Ela nasceu em 25 de agosto de 1998 em Decatur, Georgia, Estados Unidos. Parece que Sheena Anne McClain está atualmente solteira e não parece estar romanticamente ligada a ninguém. O livro interpretada por Sheena Anne McClain Sheena Anne McClain é uma atriz e artista americana. Ela nasceu em 28 de outubro de 1997 em Asheville, Carolina do Norte, Estados Unidos. Segundo alguns rumores, Sierra McClain está atualmente namorando o ator e diretor Kylie Valle. Fletcher interpretado por Jake Short Jacob Patrick Short, conhecido profissionalmente como Jake Short, é um ator americano. Ele nasceu em 30 de maio de 1997 em Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Jake Short está atualmente namorando a atriz Mika Vidala. O casal começou a namorar em 2021. Is it offensive to feel slighted when people do things and you should not have been invited at all, but like a part of you is like, man, what would I have done with that invite, you know? What would I have been... Lexi interpretada por Stephanie Scott Stephanie Noelle Scott é uma atriz, dubladora e cantora americana. Ela nasceu em 6 de dezembro de 1996 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Stephanie Scott está atualmente namorando o ator e diretor de cinema Eva Adelson. Angus interpretado por Aiden Minx. A Aiden Minx é um ator americano. Ele nasceu em 10 de outubro de 2000 na Geórgia, Estados Unidos. A Aiden Minx está atualmente namorando Liliana Falco. O casal começou a namorar em 2020. Oh, yeah. He's on the way. 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 Paisley interpretada por Alexandria DiBelri. Alexandria Daniele DiBelri é uma atriz e modelo americana. Ela nasceu em 26 de outubro de 1994 em Kingwood, Houston, Texas, Estados Unidos. Alexandria DiBelri é casada com o jogador de beisebol Tyler Beatty e eles têm um filho juntos. A Aiden Minx é um atriz e modelo americano 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma